Oi, lindudas e lindudos! Tudo bem? Tô aqui, né? Tô em casa, gente. Eu voltei agora pra ficar... Tô em casa? Depois de 12 dias fora... Que eu não posso me queixar que, graças a Deus, a gente tava trabalhando, tava lá batalhando, né? Batendo aqui, ó, na guia. Ai, que delícia! Ficou meio estranho isso. Corta a edição. Não. A né é daqui, ó, de comer pra esses gatos. Olha lá, ó. E aí cheguei e falei, hum... E aí resolvi fazer esse vídeo, assim, em formatinho de vlog. Vou fazer muitas coisas hoje. Gosto de pegar a câmera, assim, sair falando com vocês, sair, sabe, é... Fazendo isso aqui que a gente tá fazendo, no caso. Ah, agora eu entendi! E eu tô o quê? Tô nesse estado, né? Tô no estado o quê? Maravilhoso? Porque eu sou linda de qualquer jeito. Não é não? Essa é a vibe, entendeu? Essa é a vibe que a gente tem que trabalhar sempre pra acreditar. Mesmo que seja mentira, no caso. E eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo, que eu me cuido um pouquinho mais junto com vocês, assim, e mais em formato de vlog, bem informal. Então é isso que eu estou fazendo. Olha que lindo meu quadro, gente. Ai, que romântico, hein? Eu sou uma metade da brabuleta. E o brabulo é outro. E aí faz um tempinho já que eu queria testar junto com vocês esse bonitinho aqui que eu recebi. Que é o Novex Meus Cachos Creme de Leite da Embeleze. Que sim, gente. É creme de leite. Entendeu o quê? Ah! Eu não sei lidar. Eu não tenho maturidade. Estou na glória em plena pra fingir que eu tenho. Eu fico pensando mesmo, como que eu tenho coragem de aparecer assim? Paciência, né? É realidade. É realidade. Eu gosto de fazer esse tipo de vlog, que é realidade, né, amores? Ó. 4K de realidade. Então, vamos agora para o meu banheiro, bem íntimas, bem migas. Que eu vou dar um jeito, ó. Nesta juba aqui. E vou mostrar pra ti. Que se tem uma coisa que realmente muda a minha autoestima, é o meu cabelo. E eu não gosto quando ele tá assim, muito oleoso. Já tá sem definição nenhuma, não fiz nada. Olha só, tá mirradinho, ó. Então hoje, ele tá pedindo por um tratamento, por uma hidratação. E nós vamos fazer isso já. Tem duas formas de uso, eu quero mostrar pra vocês as duas formas. A primeira é misturar com o teu creme de tratamento preferido, ou com o creme de tratamento que tu acha que precisa dar aquela batizada, né. No caso, vocês já sabem, mas não custa reforçar. Que eu amo Novex Meus Cachos de Cinema da Ibeleza. Então eu vou usar ela como base. E vou batizar com mais ou menos 40 gramas, o que equivale a duas colheres de sopa de Novex Meus Cachos Creme de Leite. Pra gente dar aquela batizada da horística. Vou fazer a misturinha aqui, ó, meio no olho, porque eu tô sem colher aqui em cima. E aí eu vou misturar com essa colherinha de madeira. Mais ou menos essa quantidade de creme de tratamento que eu uso. E aí misturo com creme de leite. Pra gente ver o resultado. Então, a edição, pega bem se antes desse cabelo. Pode pegar bem, pode pegar gostoso. Ai, que delícia. Vou fazer um close aqui. É só partir, né? Se pelar. Que demais! Tomar um banho, levar o cabelo e passar essa misturinha nas madeixas. Hidratação feita! Já estou aqui no meu cantinho. Pronta pra terminar meu cabelo e fazer um reboco óbvio aqui nessa cara, né? Que não deve estar mais me aguentando assim. E agora vamos usar ele da segunda forma. Que aqui diz o seguinte. Aplique nos cabelos secos ou úmidos. Não, bora explorar. Da raiz as pontas, amasse com as mãos tipo concha. Solte, que é o que a gente já faz aqui direto, né? Ele fala que é bem leve. Então é justamente... Isso que eu quero mostrar pra vocês. Então eu vou finalizar o meu cabelo. Como normalmente eu finalizo. Fazer uma fitagem mais de boas assim. Não vou fazer uma fitagem super... Fitagem zística. Nada demais, ó. Tá bem ainda. Vou botar um pouquinho mais de creme. Boto um pouquinho mais. Espalho. E vou fitar. Amasso. Vou fazer isso por todo o cabelo. E vamos ver se esse Novex, meus cachos creme de leite, funciona tão bem. Pra gente finalizar. Gente, acabei de secar um pouco o meu cabelo. Ele não tá ainda totalmente seco. Tá muito calor hoje aqui em Porto Alegre. Então eu deixei meu cabelo secar tipo 80% natural. Dei um jatinho de secador. Pra tirar assim mais o excesso da umidade. E agora ele tá tipo 90% seco. Ainda tem umas partes que tão um pouquinho úmidas. Mas eu não vou aguentar. Vou deixar secar natural. Porque eu já tô suando. E eu começo a suar na raiz. É pior, sabe? Eu prefiro não. Porque a minha raiz já é mais oleosa. Então é melhor eu não suar. E eu tô muito apaixonada pelos meus cachinhos. Que se formaram aqui com a capacidade de definição que esse creme tem. Porque sim, ele é mais molinho. Ele é mais fluidinho. Então eu não tava esperando, sabe? Toda essa definição. Eu mal e mal fiz uma fitagem. Sequei. E olha como meu cabelo tá. Não é qualquer creme mais fininho que deixa meu cabelo assim, sabe? Tô apaixonada. Olha só, pra vocês entenderem do que eu tô falando. E ele tá com brilho, gente. Ele tá maravilhoso. Essa definição realmente é o que eu menos esperava. Num produto como o Novex, meus cachos creme de leite. Porque como eu falei, ele é... Tem a textura, né? Um pouquinho menos encorpada do que outros finalizadores que eu uso. Mas não ficou nada atrás. Como vocês podem ver, meu cabelo tá muito macio. Muito hidratado. Muito gostoso, sabe? Isso com certeza é por causa dos componentes. Gente, ele tá muito macio. Ele é base de proteína do leite, azeite de oliva. E ele é liberado, tá? E pra todos os tipos de cabelo. Então, se tu tava com dúvidas, se tu pode usar, se tu não pode usar. Óbvio que pode e não só pode como deve. Ele é um creme multifuncional. Então, tu pode usar ou das duas formas que eu mostrei. Ou de uma só. Depende da forma que teu cabelo se adaptar melhor. Ou, obviamente, se ele se adaptar às duas formas, tu usa dos dois jeitos. Mas eu fui pega de surpresa real. Por todas essas molinhas. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês podem encontrar esse queridinho aqui. E mais produtos da Embeleze na loja virtual deles. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser conferir. Ah, eu tinha falado que eu ia comparar, né? Edição, coloca aí agora. Então, coloca aí aquele meu antes que eu filmei lá no banheiro. E o meu agora. Ai, que diferença, né, gente? Então, por hoje é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tu gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo pra mim. E de te inscrever no canal. Afinal, já somos quase 1 milhão e 600 mil inscritos. Um beijo do tamanho do Rio Grande. E até amanhã. Tchau, tchau.